Oi, 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 tudo bem com você, professor, professora? Vamos conversar um pouquinho sobre o tópico de relação entre textos, tá? Esse tópico, relação entre textos, ele requer assim que o aluno ele assume uma atitude crítica e reflexiva ao reconhecer as diferentes ideias que são apresentadas sobre o mesmo tema em um único texto ou em até textos diferentes, tá? Então, o tema, ele se traduz em proposições, né, que se cruzam no interior dos textos lidos ou naqueles que são encontrados em textos diferentes, mas eles apresentam a mesma ideia. Então, assim, o nosso aluno, ele pode ter maior compreensão das intenções, né, de quem escreve. Então, ele consegue compreender, porque ele acaba sendo capaz aí de identificar as posições distintas entre duas ou mais opiniões, todas elas, assim, relativas ao mesmo tema, tá? Então, as atividades aí que envolvem a relação entre textos, gente, elas são essenciais, para quê? Para que esse aluno, né, essa criança, ela construa aí a habilidade de analisar um modo de tratamento do texto, do tema, né, que foi dado aí pelo autor e também de analisar as condições de produção, de recepção, de circulação dos textos, né? Então, o descritor que abarca, né, esse tópico, um deles é o descritor 15, tá? E o descritor 15, que, né, a gente fala assim, ah, são 15 descritores, é o último, mas ele não é o último na entrada aí, né, de trabalhos. Mas o descritor 15, ele fala assim para nós, é reconhecer diferentes formas de tratar a informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, como que você, professor, professora, como que você avaliará esse descritor, né? Como que você avaliará essa habilidade que o aluno precisa desenvolver? Você vai avaliar por meio, né, da leitura de dois ou mais textos sobre o mesmo gênero, né, ou podem ter até gêneros, né, diferentes, tendo em comum o quê? O tema, né? O tema, o tema, ele tem que estar em comum. Para quê? Para os quais é solicitado aí o reconhecimento das formas distintas de abordagem que eles trazem. Então, a criança, ela precisa ter acesso a esses diferentes gêneros textuais ou textos de gêneros iguais, mas o tema precisa ser o mesmo, para ela ver, né, a forma de se abarcar o mesmo tema aí, né, em abordagens aí distintas, tá bom? Então, é um exemplo, por exemplo, são assim, apresentados, dois textos, né, sobre um determinado assunto e vai pedir que o aluno, ele identifique o quê aí? As características dos textos, principalmente semelhanças e diferenças também, tá bom? Então, agora, professor, entenda que, para isso, é necessário que, dentro de um único tema, você leve para a sala de aula, né, diversos textos, para quê? Para que aquela criança que está ali, através da sua mediação, ele comece a fazer comparação entre os textos, porque ele precisa comparar. Então, ele vai ler um, ele vai analisar, vocês vão aí propiciar um debate, daí haverá outro texto, sendo do mesmo gênero ou de gênero diferente, entretanto, tema igual, né, e aí, dentro daquele texto, vamos começar a comparar. Semelhanças entre o texto, o que que este autor fala sobre esse tema, o que este traz sobre esse tema, o que eles têm em comum, vamos começar a fazer as análises, porque o aluno precisa perceber semelhanças e diferenças, tá bom? E eu vou mostrar agora um tipo de questão, que pode vir aí, ser contemplado dentro desse descritor, tá bom? Então, vem comigo. Bom, pessoal, esse descritor, ele é sempre contemplado na prova, nas provas do Saeb, tá, onde aparecem dois textos para comparação. Então, a gente tem que dar uma atenção especial para fazermos as inferências em sala de aula, para o aluno poder vir a compreender bem o que se pede, né? Então, olha esse exemplo que caiu aí, né, na prova, né, na prova Brasil. Então, ó, leio o texto abaixo. Convite 1. Vem a festa do meu aniversário. Aí vem o dia, o horário, o local, e conto com sua presença o nome de quem enviou, Cristiana. O convite 2, ele diz assim, ó. Silvio Ortoff convida para a festa de casamento da Fada Fofa. Data, próximo sábado, hora, né, vem o horário, local, faz de conta, o traje, jeans, com chapéu e luvas brancas, peruca cheia de caixa de imaginação serão aplaudidas. E uma observação, faça pipi antes de sair de casa, tá? Aí vem assim, gente, ó, ao compararmos os dois convites, nós damos que são diferentes por quê? Os dois pertencem ao mundo real? Bom, aí o aluno vai fazer, né, compreensão. Peraí, esse sim, esse aqui, ele tem a ver com o mundo real, um convite. Agora, esse aqui não, né? Primeiro que é da Fada Fofa, a Fada não existe. Segundo local, é um local de faz de conta. Olha o traje, eu traje também, se você ainda é uma festa de fantasia. E olha aqui, faça pipi antes de sair de casa, tá? Olha os detalhes, então, já sabe que não é. Os dois pertencem ao mundo imaginário? Ora, eles já viram que o primeiro pertence ao mundo real? Então, não. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real? Nota que pra criança aqui, gente, ele já tem que ter trabalhado essa questão do real, do que não é real, do que é imaginário, do que é brincadeira. Então, ele vai assinar lá com facilidade aqui, né? E os dois têm as mesmas informações para os convidados? Aqui ele poderia até ficar confuso, porque, olha, aqui traz o dia, aqui também traz, porque essa data é o dia. Aqui traz o horário, aqui também traz. Aqui apresenta o local, aqui também apresenta o local. Mas, já nesse, tá faltando o traje, não pede. E esse aqui ainda tem uma informação, né, bem bizarrinha, né? Faça xixi antes de sair de casa, tá? Então, as informações não são as mesmas nos dois convites, tá bom? Professor, tem muitos e muitos modelos. Trabalho com simulados, né? Os simulados ajudam, porque eles já trazem textos aí, né, que já foram abordados, contemplados, ou que possam vir. Então, o seu aluno, ele precisa estar, né, com esse material em mãos para fazer essas inferências, ok? Bom trabalho, Isa. Bom trabalho a vocês e até o próximo descritor. Tchau, tchau, tchau.